Vem lá na manhã, babau, pega o teu coração É, você é com ela no mar de chinelo Um príncipe negro, um velho no pincel É só pra maníba, cheirando a paixão É, você dá pra eu cair na sua reta, ainda não sei Pelo amor, tô achando que já passei Na tentação da sua cor É, me pergunto na hora querendo te ver Olhando perto do céu, estou estando em você Sucesso! Vamos lá! Moleque levado, sabor, pecado, menino, danado Se minha alçada, compreste, pode me ver com a bala Teu rejeito de me cordejar, que nem vai se instalar Meu tempo destino, malandro distinto, será que é extinto? Mas quando eu te vejo e pego, me pego, levado o batom A sensualidade é da raça ou não É você que eu era, o dedo do último morro Moleque levado, sabor, de pecado, menino, danado Liga o microfone, Cleit, vamos lá! Rebê, aê! 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 Canal! ClItivania! Produções! AlÔI! Não, 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 não